As imagens de um automóvel sendo consumido pelo fogo circularam rapidamente pelas redes sociais no início da tarde desta terça-feira. O caso ocorreu na rua Benedito Leite, nas proximidades do ginásio de esporte Governador João Castelo, no centro de Caxias. Segundo o proprietário do veículo, que preferiu não gravar entrevista, o irmão dele conduzia o veículo, que tem placas de teresina, quando houve uma grande explosão no motor e as chamas avançaram rapidamente para dentro do carro. Apenas o condutor estava no interior do veículo no momento do ocorrido. Houve praticamente perda total. Todo o estofado foi consumido pelo fogo. Apenas os pneus traseiros foram preservados. Somente com a chegada do corpo de bombeiros, o incêndio foi debelado. Parte do forro do prédio desta escola particular também foi atingido. Esta aluna conta que o fogo começou assim que ela adentrou a escola. Eu tinha acabado de chegar, estava na sala. Aí, quando eu saí de dentro da sala, eu já comecei a ver o fogo. Aí, como eu estou... Houve uma explosão ou não foi? É, os vidros espocando. Aí a gente pegou e saiu, foi lá para trás e veio olhar por fora. Aí foi quando o corpo de bombeiros chegou. O carro foi retirado do local pelo proprietário, que é caxiense. Ele avalia o prejuízo na ordem de 14 mil reais. Tchau, tchau.